E não para mim, e ouviu meu clamor, espere com paciência que Deus vai te dar a vitória. Não se desespere, tem muitas vezes e muitos momentos que nós queremos desesperar. Isto acontece com você, com mim, com a minha pessoa e com todos nós. Mas nós temos que esperar com paciência que a vitória está na tua mão nesta noite. O Senhor irá daqui com a vitória e podem dizer amém, glorifique o nome dele, glorifique, glorifique, porque ele é Deus poderoso. Meus irmãos, eu não tenho como agradecer a Deus, porque o que ele me deu, a minha família, os meus filhos, Anderson André e as minhas duas filhas, Alessandra e Adriana e toda a minha família, Minha esposa iranete, eu não tenho como agradecer a Deus. Por esta razão, o meu filho Anderson Ferreira, juntamente com André Ferreira, colocou esta frase importante, A sua família é um projeto de Deus. A sua família é... Vamos mais, a sua família é... Que Deus abençoe cada família nesta noite. Que o Espírito de Deus derrame sobre cada um de vocês. Que vocês possam sair daqui com a vitória desmentida. A vitória, a vitória, a vitória nos interessa. Porque nós vamos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vocês. Pedro, Paulo, vai louvar ao Senhor.